Olá de novo, continuando o vídeo sobre o pózinho de cálcio para colocar na terra. Aqui eu vou mostrar para vocês, a gente volta um pouquinho em volta da terra. Não, não coloca no miolo para não ficar muito forte, a gente coloca sempre espalhado aqui em volta. Enquanto tiver esse pózinho branco, se a casquinha estiver aparecendo, não precisa colocar de novo. Então, isso aí é a partir de seis meses que a gente vai ver que ela está sumindo. Então, quando tiver, não precisa colocar de novo. Se a terra ficar totalmente pretinha novamente, a gente coloca mais um pouquinho, mais uma colheradinha. Isso aí a gente pode colocar em qualquer tipo de terra, na horta, na grama, onde precisar de cálcio, a gente coloca um pouquinho, tá bom? Não faz mal, vai só fazer bem para a planta, porque a planta não é muito diferente de nós, que também precisamos de cálcio, né? Para poder crescer saudável. Isso aí, gente. Obrigada mais uma vez, hein? Tchau, tchau.